O que é isso? O que é isso? Vai tirar tudo? Nossa senhora! Meu Deus, gente, o carro da Brenda tá muito sujo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O que que acontece? A gente pegou o meu carro e agora eu vou levar o carro da Brenda pra fazer uma revisão geral. Vou levar ele pra trocar o óleo, pra dar uma olhada nos discos, nas pastilhas. Porque toda vez que a gente pega um carro, eu pelo menos eu tenho o costume de levar pro meu mecânico de confiança e dar um check-up geral, pra eu ficar mais tranquilo, pra eu saber que tá tudo certo e saber tudo que foi feito. No painel ainda tá falando que vai demorar um tiquinho pra trocar o óleo, só que eu já vou trocar agora. E aí a gente já deixou o carro zerado, só que ele tá muito sujo. Olha aqui, coisa de McDonald's entregando. Nossa, amor do céu. Biscoito da Isabela. Bota tudo que não vai jogar fora nesse saco e naquele ali a gente bota o lixo. Esse aqui tudo guarda, né? Véi, olha aqui. A gente encheu um saco todinho de lixo. Olha isso. O tanto de coisa que tava no carro. Meu Deus do céu. Errei. Jesus amado. Olha aí. Tinha coisa aqui, viu? Só não tá limpo, né? Mas lá quando eles fazem a revisão, eles já mandam lavar. Então além de trocar o óleo, filtro do motor, filtro do ar-condicionado, o check-up geral, eles vão dar uma limpada bonitinha. Agora em compensação, o meu que chegou agora, tá zeradinho. Não tem uma sujeira. Eu tô morrendo de vergonha. Tô dentro de uma loja multi. Tô dentro da Louis Vuitton, viu? Meu Deus do céu. E eu de chegar, eu pô. Criei coragem e passei aqui na Louis Vuitton pra dar uma olhadinha no óculos que eu tava querendo muito. Mas infelizmente o óculos que eu quero não tem aqui. Mas acabei que eu encontrei outro que eu gostei bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, tô querendo levar isso daqui, viu? Olha que bonitão. Tô bonito. Tô vendo uma vergonha na Louis Vuitton de chinelo. Como é que o cara vem? É porque a gente não ia vir aqui. A gente não ia vir nessa loja ali. Nem conhece o check-up, né? É, foi sem querer. Falei, não, velho. Deixa eu só dar uma passadinha. Eu vim até com o cabelo arrumado, amarradinho, bonitinho. É preparado. Com o cabelo pelo menos galão de maldade. Eu achei que ficou melhor que aquele outro lá. Então eu vou ter que andar muito arrumado pra usar esse óculos. Não vai dar pra andar com ele assim. Ela tá falando com a música. Olha, moça, desculpa, eu vim de chinelo. Tem um símbolo da Louis Vuitton aqui do lado. E a lente dele é muito boa. O que você acha? Eu acho que tem que fazer com o seu coração mandar. Eu tava há muito tempo querendo óculos da Louis Vuitton. Então compre. Você fica namorando sem, compra. Você trabalha pra isso. Não é? Eu vou levar. Moça, eu vou levar. Então a moça disse que vai embrulhar lá pra nós. A gente tá dando uma olhadinha aqui nas outras coisas da Louis Vuitton. O tênis que o John sonha em comprar, eu acho que é esse daqui. É esse? É bonito. É, esse mesmo. Olha lá, oito mil. Nossa, mas tem uns tênis bonitos aqui, velho. Nossa, olha esse aqui, gente. Caraca, velho. Do jeitinho que eu gosto. Ó, e assinado aqui, ó. Louis Vuitton. Gente, me conquistaram pelo cafezinho. Trouxeram um cafezinho pra mim, eu já fiquei maluco. Um cafezinho na Louis Vuitton, olha como eu tô chique hoje. Hoje eu tô me sentindo. Da cintura pra cima. Ó, e veio também um pão de mel. Dois. Quer experimentar agora ou quer guardar pra experimentar depois? A gente, como agora, guarda. Nossa, vou vir ali só pra comer o pão de mel. Nossa, olha. Muito bom. Gente, vou mostrar pra vocês aqui a parte feminina. Tem muita bolsinha, muita coisa assim, bem chique. Eu queria me vestir todo chique, assim, bonito. Vamos, vamos um dia, vamos um dia a gente se vestir bem zão. Aí eu boto meu óculos novo. Olha aqui, gente, as bolsas, o sapato, muito chique. Só esse de correntão, que bonito. Esse eu te daria, amor. Daria, amor. Eu compraria pra você. Caraca, essa daqui é bonita também. Mas é diferenciada. Eu tô gostando de todas. É, são muito bonitas. Só que, tipo assim, se eu fosse comprar, eu virei pra uma cor mais neutra. Gente, tem a versão feminina daquele tênis lá que eu gostei bastante também. Olha aqui. Tem um cartão pra mim pra você. Isso, pra gente combinar. Ó, aqui a sua notinha, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa você me avisa, já tá pra presente. Sucesso com esse óculos, eu uso bastante. Pode deixar. Obrigado, viu? Gente, obrigada. Prazer, viu? Prazer, tchau, tchau. E você manda pra vocês. Igualmente. Você merece. Obrigado, obrigado. Nem acredito, acabei de comprar. Eu tô maluco. Tá até embrulhado pra presente, tá mal chique. Daqui a pouco eu vou abrir. Vivi, então. Olha a sacolinha mais bonitinha. Gente, realizei essa vontade que eu tinha. Eu tô adoro bagulho. Tô nem acreditando. Olha que da hora. Gente, eu vou mostrar a caixinha pra vocês. Olha aqui, pera aí. Não, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Gente, olha esse guinho. É bonito. Muito, muito bem. Eu vou guardar a sacolinha. Mas eu tô feliz porque eu tava juntando uma graninha pra comprar um óculos que eu queria há muito tempo. E aí, finalmente, eu criei a coragem e me realizei essa vontade. Tipo, hoje eu nem vim pra gravar. Tanto é que eu nem trouxe minha câmera. Eu tô gravando no celular mesmo. E eu queria registrar esse momento da minha primeira vez comprando na Louis Vuitton. A gente parou pra almoçar aqui rapidinho. E eu já tô ansioso. Eu ia deixar pra abrir em casa, mas eu já vou abrir agora. E eu também já quero tirar uma fotinha com o óculos. Tirar a embalagem de presente. Oxi, vem gavetinha. Não, vem outra coisinha. Caraca, isso aqui eu não esperava não. Tipo, manual de instrução pro óculos aí. Que chique. Bonito, né? Dá pra ver? Louis Vuitton. Oxi. Vem muita embalagem. Vem muita embalagem. Vem todas. Vem todas. Nossa, quem é esse famoso aqui, gente? Fiquei chique. Ficou muito. Gente, esse aqui é o óculos. Eu sei que ele é bem diferente. Então, ele é todo quadradão mesmo. Mas eu queria um nesse estilo. E olha, combina com o meu rosto. Eu gosto dos óculos quadradão assim. Não sei se todo mundo vai gostar. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam. Se combina comigo, você não combina esse óculos, né? Eu acho que ele fica bonito assim. Eu tiver arrumadão, bonitão e tal. E eu também acho que combina se eu jogar aqui pra cima. E eu acho que a vida é da hora. Foi? Olha, ele é pesadinho, velho. É muito da hora, velho. A sensação de você trabalhar bastante. E realizar as contratos que você tem, né? Eu trabalho muito, velho. Eu trabalho, velho. Na hora de ser um ano, feriado. E eu não precisava nem me justificar, né? Mas eu falo isso porque eu sei que muita gente me acompanha. Tem vontade de trabalhar na internet. Tem vontade de não sei o que. Tipo, não é porque eu tô comprando um óculos desse valor da Louis Vuitton. Que é fácil. Demorou muito, muito, muito tempo eu criar coragem pra comprar um óculos desse. E em relação ao atendimento, eu fui muito mais, muito bem atendido. Independente de eu ter ido de chinelo ou não estar bem vestido assim. Porque pra mim eu ando confortável. E na minha cabeça, pra eu ir pra esses lugares, eu tinha que ir muito chique, velho. E aí a gente tava passando aqui perto desse shopping. Tinha uma consulta marcada pra gente ir. E o médico era aqui perto e eu falei, tá, vamos almoçar lá. E aí eu vou dar uma passadinha só pra ver. E aí eu me senti muito à vontade. Foi muito, muito, muito de burro, velho. Gostei da experiência. E o bom é que combina com a Brendon. Ó, esse óculos aqui, ó. A Brendon é bem chique também, ó. Ó, esse óculos combina com ela. Gostei. Agora bota esse aqui. Combina mais com você. Às vezes dá pra eu pegar um emprestado. Olha que bonitão que tá a decoração de Natal desse shopping aqui, velho. É o Iguatemi, gente. Nossa, tá muito bonito. E ficou bem bonito essa árvore, tipo, toda só com pisca-pisca. Mas ficou bonito, velho. Nossa, eu gostei muito. É verdade. Todas as árvores tão só assim, ó. Nossa, tem árvore voando. Tem a bolsa aqui. O quê? Tu esqueceu a bolsa lá? Nossa senhora. A Brenda esqueceu a bolsa, né? A Brenda esqueceu a bolsa lá no restaurante. Ê, dona Brenda. Velho, eu amo essa época de Natal, velho. Sério, velho. É a minha preferida, velho. Gente, agora são 8h26 da noite. Eu tô com o John aqui, porque a gente tava resolvendo os problemas que a gente tinha que alinhar. Os problemas foram resolvidos em parte. Só que o John tá passando muito mal. E aí eu vou levar ele no hospital ali agora, porque já respondendo vocês, sim, ele fez o plano de saúde. É um milagre, ô glória. É por isso que eu falo, velho. É nesses momentos que é bom. Porque, por exemplo, eu, quando passei mal da última vez, me deu uma crise de garganta muito, mas muito forte. Aí o que que eu fiz? Eu não queria ir pro hospital, só que aí eu fui, usei o meu plano de saúde, que agora eu também tô com o plano de saúde. Mano, cheguei lá, fui atendido muito mais, muito rápido. Tomei a minha BZ Tarsil e no dia seguinte eu já tava sentindo melhora. Fez o plano, né? Fiz. Pelo menos isso, né? Agora você pode usar. Tô com crise de refluxo. Aí isso me gera tosse. A garganta fica ruim, o ouvido fica inflamado. Tipo, tudo do estômago pra cima fica ruim. Aí parece que tá tudo congestionado aqui. Não tô... parece que tá entupido. Até pra falar também. Já tá parecendo que eu tô fã. Inclusive, já tô mandando mensagem pra Anne e pra Kézia, que é a irmã do John, pra eles já ficarem avisados. E vou até falar o hospital, porque caso elas queiram vir pra cá, elas já sabem onde é. Foi no domingo passado também, que eu fui no médico. Aí me passou os mesmos remédios que eu tomo comprimido. Eu sou muito a favor de tomar remédio na veia, porque é muito mais rápido o efeito. Então toda vez que eu tenho a opção, eu... Taca na veia. Ele, ó. Hospital Daír. Essa mochila aqui do homem é só remédio. Bicho, você achou que era notebook? Não. Depois eu abro. Só remédio. Tá ruim, meu amigo. Tá ruim disso. Que horas são agora? São exatos? Meia-noite e sete. Meia-noite e sete. Olha o horário que nós estamos saindo do hospital, meu Deus do céu. Mais um menino tomou choro na veia. Dois remédios. Remédio na veia também. E agora tá melhor. Só que ele precisa se alimentar. Veio logo, foi todo mundo pra cá. Veio Kézia, Anny, Bárbara, Brendia, Isabélia. Você tá ficando, cara? Que isso? Eu não sei. Eu queria saber como. Também não sei. Nossa, eu dormi, pô. Tomando um negócio na veia. Eu não consigo tomar remédio também, não. Só de tirar sangue, eu já fico incomodada, que eu sei que você fica com um trem no meu braço. Aí eu fico... Eu só tava agoniado porque eu colocava aqui fica ruim. Colocava aqui fica ruim. Então, você não tem o que fazer. Você só fica, você fica sentindo. Aí você fica... Cara, você fica sentindo. Me deixe em paz. Eu prefiro passar uma semana tomando remédio. Por isso que eu tô doente. Se eu não me precisar, eu vou ficar internado. Quando tiver fim, eu tenho que ficar com as festas. Fim, eu não vou. Eu tenho a saúde boa. Não vai ter filha. Enfim. Mas nem namorado eu tenho, Breno. Você é longe. Você pensa depois. Tem muita coisa pra pensar antes. Ah, nossa senhora. Não, você não é roxa. Aí, você veio combinando. Aí, combinando, parceiro. Ó, o verde da Kiwi faz. Verdade. Roxo porque é você. Roxo porque é você é muito bom. Mas não teve diagnóstico nenhum. Eu tô aqui no gasto. Marcar. Oh, novidade. Novidade. Vou procurar o melhor de Brasília, velho. Porque eu não aguento mais viver essa rotina de passar mal todo dia. Não, é que tá difícil. Eu duvido, mas se vocês acreditam, boa sorte. Eu duvido que eu vou melhorar. Nunca marca o negócio. Duvido que eu vou melhorar, né? Não, vai melhorar, sim. Pronto, gente. O John já foi pra casa dele. Já foi resolver as coisinhas dele. Tomou a medicação. E agora ele já tá se sentindo melhor. Só que ele vai ter que fazer alguns exames de alergia pra ver o que que ele tem. Mas é isso, gente. Eu vou chegar no final de mais um vídeo. E esse foi o nosso dia. Foi uma loucura. Começamos a arrumar as coisas pra deixar o cardamena pra arrumar. E aí, era lá perto do Shopping Batemir. Nós fomos almoçar e acabou comprando esse óculos da Louis Vuitton que vocês viram. Eu vou tentar andar mais arrumadinho. Eu prometo. Eu vou tentar me vestir melhor, eu prometo. Eu vou tentar. Mas é isso, gente. Comenta aí o que você achou. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Fui.